Olá pessoal aqui é o Mecanast, estou aqui para te trazer mais um vídeo, desta vez estou a trazer Lone Survivor Isto é um jogo de terror que está disponível na PSN para quem tem a Plus este mês, não é? Então, eu só vou mostrar um bocado do jogo, caso depois vocês estejam interessados em ver mais, eu continuo a série Já estive a experimentar o jogo, só um bocadinho, não foi? Blá 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 Para a máxima emergência, seguro que você está em um ambiente escuro, sem interrupções Ok, o som é muito legal para a cabeça, então, se assegure que use headphones ou speakers Ok, blá blá blá, isto também não interessa Select é para ver qualquer coisa, está feito Bem, a melhor frase que me vai descrever é Isto aqui, vocês vão em Fácil e aqui vocês vão em Hardcore Vamos em Hardcore Oh Expert Que eu não tenho medo de nenhum deles Bem, meu nome é... Não importa, então Pensa ver que vai lá o teu nome Eu já sabia Eu já sabia quanto tempo eu estive aqui Agora eu não tenho ideia Já tem um tempo Há um tempo, desde que a outbreak começou Isso muito eu sei Então... Hold up With the sound of those things outside The monsters, I guess you'd call them As far as I know I'm the only one left The lone survivor Can't go on much longer though Can't go on much longer though Almost off supplies And if... And if there's anyone else alive out there I need to find them If nothing else I don't wanna die alone E bem, estamos aqui no nosso jogo Isto é um bocadinho simples os gráficos Não tem nada a saber Acho que o quanto a mais é a... I'm just... It's just an armchair I don't wanna sit down right now Mas vamos falar aqui com esses... Hi Hello I guess the box is there to block out the sounds Hello He's not saying anything Ok, não posso ir pra aqui E aqui em cima tá o que? Looks like a double expresso Drink the coffee? Drink the coffee I'll drink the coffee Because I'm a badass Loveler Oops Acho que aquele não era café Acho que era uma coisa com LSD I think I heard something down there Estamos para o lado oposto É isso pessoal, é um 2D A gente vai ter que sobreviver o máximo possível Alô? What's going on, dear? Nooo There it is The brush to pick out is almost another space Damn It's one of those things I don't think it can see me. Wait, looks like there's a hiding spot just behind it. I'll see if it can sneak past. Oops Sai! Hell yeah, so bon. Okay, I might as well go through. Hello there. Tudo bem? Oi gata, tudo bem? Ah, tudo bem gata? Vamos lá falar contigo. Hello? Hello? Ah, estás mal inconvencido, eh? Deixa eu entrar. Are you okay? Não. What's... What's that you're holding? What's that you're holding? Não me toques. Oh... Yeah, my flashlight. Let's try to switch it on. E bem... Damn my head! Got a pounding headache. Damn night terrors. No better than day days. Well, good morning flashlight old friend. And... It's time to face the outside world. E vamos então explorar. Let's see if I can see anything. We the survivors praying for... Into... Okay, 403. That's all I could get. Vamos lá ler o diário. Let's have a look. Nothing excited happened today. Tried to eat and... Insects I caught. But it's no use. Since... Since it's just now... Since it's just me now... I have... To get out. I need to find a weapon. Something long range. Those sons of bitches are too dangerous up close. Because... I don't want them nested since getting on me. Then I might... Then I maybe can... Get me something to eat. Oh, I remember where I put their key. It's on the sofa in the living room. I don't know where's the key for their bedroom is thrown. That's the latest entry. Okay. Read it. Let's see. Ah. Triangle... Quadrado... Boda... X... Yeah. Okay. To save the game... Usamos a cama. Start pa pausa. Quick use L1. Gun mode R1. Tenho alguma arma? Não. Vamos poupar a bateria. Ok. Ok. A gente depois tem que arranjar uma chave para ali. Não! Ok. O que é que tem aqui o espelho? Let's see. I don't see anything special. Wait. Feels like something's trying to draw me to some other place. But... Não. Já anda a mudar aqui o spark da personagem e tudo. Ok. Arranjei a chave para usar daqui. Aqui também não tem nada. What's inside? Let's see. Ok. Carne podre. Nada. Mais uma página. E um plus. Então abre. Ah. Tem que carregar. Não. É isto. I don't like mirrors. Ok. Está aqui qualquer coisa. Bateria! Ok. Vamos lá então continuar. E o nosso objetivo é o 203. De vez. Ok. Vou só... Calma. Vou só gravar no instante. Que é para no caso acontecer alguma coisa. Está lá que eu quero gravar. Ok. Ok. Já está gravado. O que é isto? Um correio. É o mapa. Então. Está qualquer coisa marcada. 203. Pois é. Quando eu tenho que ir. Está bem. Queres sair do mapa? Sai do mapa! Ok. Vamos ler. Não se fechar sem a mapa. Mesmo se você conhecesse seu caminho. As coisas continuam mudando. Você vê? Por exemplo. Eu acho que tenho uma maneira de chegar pastas essas coisas. Eu estou lá fora. Estou tentando de descoberta. Quando estou com problemas de chegar pastas, eu deixo um pouco de roteio em uma parte de lugares. Estes lugares. Então eu posso esconder enquanto eles me vêm. É o melhor para me evitar. Vê? Não sei. Está trancado? Está. Ok. Então. Calma. Place. Estão lá a ver se ele vem. Olha a resulta. És mesmo burro. E agora? Isso vai ser para este lado. Ok. I can't see. E... Ok. Deixa-me ligar a lanterna então. Temos que investigar aqui tudo. Mais crumpled old notes. Ok. E aqui? O que é que tem? Chamos cheira a Silent Hill. O que é que está a passar? O que é que está a passar? Eu vi. Vi ali aquela coisa. Não pode dizer que eu não ouvi que eu não estou maluco. O que é isto? O que é isto? Acho que passei um portal para o inferno. Não pares. Vai. Eu tiro o outro. Ok. Não aguento. Já é de nada a medo. Já se está aqui no meu apartamento. Vamos começar primeiro para ficar isto. Freccas. O que é que eu espero ele me dá? O que é que está a passar? Teleporte Ok, então Vamos dormir mais um bocadinho Ah, já li isto Sleep down Night and night, lights out Ok pessoal, espero que tenham gostado deste cheirinho Se quiserem mais depois eu posso fazer Espero que tenham gostado Um abraço, fiquem bem e até o próximo episódio Tchau